O que é o fim de semana? O que é o fim de semana? Vou viver eternamente do seu lado Fernando Spinelli Quero passar o fim de semana com você Meu amor Te namorar e no cinema a gente vê lua nova É tão romântico sonhar com você Sob a luz desse luar de querer Meu amor Eu estou completamente apaixonado por você Vou viver eternamente do seu lado Meu amor Eu estou completamente apaixonado por você Vou viver eternamente do seu lado Fernando Spinelli